Obrigado. 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 ayan po ah a ganda nito ah lahat a pano bago kukunin lang maraming sila kukunin dito dito sa blue ocean kaya abang abang lang maraming bibili ulit oh oh ah 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 o vídeo não foi��avais não foi não é? não é? não é? não é? a primeira irmã não seria a graduation a... a segunda filha eu não gosto não é? ... E qual a mão? A mão por mim? O que foi que eu fiz? 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 O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? Sim Sim A trena Vamos lá . . . . O que é isso? E aí, Johnny boy? Of course E o 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 Olha só a conferência i o o o o o o é o bago? é o bago. mas é um bom para o bago. mas é um bom para mas. mas não vamos usar. ah ok. é o bago? com um box 48. não há um mas, mas a gente tem um code. é o 36, e é o 36, é o 316, o que é o óh.. ok, que quê? 48 48, que por 1C? oui e aí, isso mesmo para que o não? dá-ná, dá-ná, aí agora, para que eu apag cities ok, eu vou pegar o, original o que está a 7,8 ok, eu vou pegar Underdoor naked né 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 Na Quando para Disney do la o 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 . 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